O Google Maps te leva até lá, então pode confiar no GPS e também tem placas que vão te orientar como chegar até lá. A estrada está em boas condições até a chegada no Salto da Penitente e a paisagem você também pode ir apreciando. Eu parei o carro para filmar a paisagem. Fica a dica aqui. A entrada custa 50 pesos por pessoa PET gratuito em 2023. Funciona todos os dias da semana das 10 da manhã às 7 horas da noite. Eu estou bem instalada aqui dentro do carro, com coberta, com café da manhã aqui do lado, porque chegamos no Parque Salto da Penitente às 8 e meia da manhã. O parque só abre às 10. Mas eu quis chegar cedo, porque eu quis sair cedo de Montevidéu para não pegar muito trânsito na estrada. E o Paco está aproveitando já, saracuteando, cheirando tudo. Nesse momento que eu estava aguardando o parque abrir, eu chamei o Paco para ele fazer um pouco de companhia para mim, porque ele já estava há 30 minutos já saracuteando, mas observando sempre pela janela. Então eu sempre estava tomando cuidado dele, olhando para ele. O nosso céu de brigadeiro da estação de outono. Você pode ver como a paisagem é deslumbrante ali no Parque Salto do Del Penitente. Eu estou aqui no estacionamento do parque, tem gastronomia, tem banheiro. Então assim, nós vamos primeiro agora fazer a trilha para ir até o Salto e depois nós vamos fazer outras trilhas. Eu vou procurar gravar ela, se tudo der certo, no Wikiloc. Daí o threadlock eu vou estar colocando aqui na descrição e também vou disponibilizar no site do Wikiloc. O Paco aqui, ele vai ficar na corrente, na guia. Só que em breves momentos eu vou soltá-lo para poder estar filmando ele. Essa área do estacionamento ali no fundo tem a hospedagem, ali também você pode estar pernoitando. Essa placa tem as legendas do que é trilha, veículos, campings, tudo para você aproveitar. A placa do Salto Del Penitente. Então assim, no corte plantas, com essa placa com cachorro. aqui que é o inicia, 120 degraus, aqui tem salto de água. Aqui ó, pronto, agora dá para ver melhor por causa do sol. Aqui é a entrada e onde que nós vamos. Paco, sim? O Paco curtiu muito esses breves momentos que ficou solto. Essa placa diz perigo para pedras, escorregadias, o fundo é rochoso e águas profundas. A caminhada foi curta, rápida e de fácil acesso. Os degraus facilitaram a locomoção. Ali nós já estamos chegando perto do salto, mas tomar cuidado, que daí ó, como vocês podem ver, ali já tem como se fosse um precipício, porque já é o fim. E ali nessa água que vocês estão vendo nesse riozinho, fica o salto. Nesse dia que nós fomos, o salto tinha pouca vazão de água, quase não dá para perceber a água caindo por causa da seca que atingiu o Uruguai em maio de 2023. O salto tem cerca de 60 metros de altura. Escreva aqui nos comentários se você já visitou um salto, uma cascata, uma cachoeira que também estava seca ou completamente seca, como foi o nosso caso. Retornando da trilha à direita, nós fomos em direção ao Mirante para contemplar a paisagem. O site do Parque Salto del Penitente, o link vai estar aqui na descrição com informações muito mais atualizadas. O Paco me conduzindo até o Mirante. Se você gostou dessa paisagem do Mirante, deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa dica com seus amigos. O Mirante nos dá uma vista privilegiada da cascata. Ao lado da lanchonete tem uma outra trilha que vai nos levar para trilhas menores. Aí você viu a palavra sendeiro, sendeira no espanhol, que é trilha no português. Já que o Paco gosta tanto de água, nós vamos em direção das lagunas. Laguna no espanhol, lagoa no português. O objetivo de fazer essas trilhas menores foi gastar ao máximo a energia do Paco, porque nós iríamos voltar no mesmo dia para o Brasil. O e-book que relata detalhadamente a nossa aventura no Uruguai. O link está aqui na descrição. A paisagem é muito bonita ali, tomar cuidado porque a lagoa é profunda. E assim, eu ainda não tinha gastado muita energia do Paco. Então a gente deu continuidade para ir na nossa segunda trilha. Olha o Paco me esperando lá em cima. A trilha está demarcada e sinalizada. Ó, tem mais lagoas. Então a gente vai pegar trilha para ir para essa lagoa aqui também. Todas as trilhas do parque são de nível fácil, que podem ser facilmente acessadas. Nessa porteira é onde que fica a área de campo. Então se você precisar pernoitar, fica a dica. Aqui a área de acampamento. É um acampamento rústico. O banheiro só vai ter lá onde fica o estacionamento para os carros. O Paco não quis beber água dele, mas o gatinho com certeza aproveitou e bebeu bastante. Segue a nossa sugestão de vídeo para você estar assistindo agora. O Paco e eu agradecemos você por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.